Ruas abarrotadas de ambulantes, barracas montadas nas calçadas, em vagas de estacionamento, no meio da rua atrapalhando o trânsito. Esse vídeo foi feito por um lojista e mostra a quantidade de vendedores informais ocupando as ruas. No mesmo dia, ele mostrou também os corredores da galeria onde trabalha, vazios. As pessoas não entram na galeria. E no dia, talvez seja mais barato, é quando você paga aluguel, paga funcionário. Todas as galerias hoje se encontram sim. Quem anda pela região da 44 sabe que esse é um problema antigo. Mas os lojistas afirmam que tem piorado. Eles estão tomando conta da rua o dia todo, não tem horário, começa 4 da manhã, vai até 7 da noite. E a gente fica prejudicado, né? Eles compram, não tem nota fiscal, compram uma mercadoria mais acessível, com preço melhor. Aqui a gente paga um condomínio muito alto, então isso interfere muito no preço. E o cliente quer qualidade, quer preço. E às vezes a gente não tem para oferecer. Eles não pagam imposto, eles não pagam nada de imposto, não afeta em nada no bolso deles. Eles vendem muito mais barato que nós. Aí ninguém entra dentro da galeria para comprar nada. Seu divino não acredita no fim dos ambulantes, mas espera organização. Os ambulantes, antigamente, tinha um horário deles que eles chegavam aqui, 3 da manhã, 8 horas, encerrava o expediente e ia embora. E o lojista trabalhava nesse horário, né? Aí eles retornavam às 17, 18 horas e até as 9 da noite. A questão hoje é só a questão de horário. Segundo a Associação Empresarial da região da 44, cerca de 3 mil ambulantes irregulares trabalham aqui no polo comercial. Ainda de acordo com a Associação, o prejuízo por mês, por causa da concorrência desleal, gira em torno de 300 mil reais. O equivalente a mais de 3 milhões e meio de reais por ano. A fiscalização, ela tinha um trabalho contínuo aqui, né? Com as combis, juntamente com o GCM. Mas hoje o que nós temos de presença da Prefeitura na região é o GCM. Simplesmente a fiscalização mesmo, ela não comparece mais. O vice-presidente da Air 44 também estima uma queda de 40% nas vendas do Dia das Mães, em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos hoje aqui praticamente num momento sem saber o que vai acontecer com o Dia das Mães, se realmente esse ambulante vai continuar tomando essa fatia do nosso mercado. Para quem tira o ganha-pão com as vendas no segundo maior polo comercial do país, fica o medo de que a 44 sofra ainda mais as consequências caso a fiscalização não cumpra seu papel. Se começar a deixar do jeito que está, o que vai acontecer? Vai começar a fechar as lojas, igual também tem muita loja fechada, o povo não está dando conta. Vamos lá. Obrigado.